Motorola anuncia o Moto E5 Play com Android Go no Brasil por R$ 799. Xiaomi anuncia na Índia o seu novo smartphone de uma submarca, o Poco F1. Está chegando, o Huawei P20 Pro Dual Chip já está homologado na Anatel. Eu sou o André Luiz e essas são as principais notícias de hoje no mundo mobile. Fica aqui então com o nosso Tech News. A Motorola apresentou hoje no Brasil oficialmente o lançamento do seu novo modelo da linha E, o E5 Play. Que tem como grande diferencial rodar o sistema Android Go. O sistema esse que o Google criou justamente para aparelhos que tem o hardware limitado. Então o sistema foi otimizado para não comprometer assim a usabilidade dos seus clientes. O Moto E5, por exemplo, ele vem aí com processador Snapdragon 425, apenas 1 GB de memória RAM, 16 GB de armazenamento interno, cerca de 12 GB disponível para o usuário. Tem uma tela de 5.3 polegadas com resolução abaixo de HD com 180 por 960 pixels com proporção 18 por 9. Câmera traseira de 8 megapixels e câmera frontal de 5 megapixels. Nós já estamos inclusive com o aparelho, é esse aqui. Nós já fizemos o unboxing, vamos deixar passando aqui no cardzinho. O sistema Android Go, ele é bem otimizado e tira ali algumas características que o sistema normal tem, como por exemplo, características que não são utilizadas por usuários mais simples. Além disso, todos os aplicativos que rodam no aparelho, a maioria deles dos aplicativos do Google, são versões otimizadas, como por exemplo, o Google Go, que é o buscador do Google, o YouTube Go, o Assistente Go, Maps Go, Gmail Go e Files Go, que é o gerenciador de arquivo. E depois de vários e vários rumores envolvendo a submarca da Xiaomi a Poco, hoje a Xiaomi oficializou o seu smartphone dessa submarca, que é o Poco F1. Se trata de um smartphone muito poderoso, um verdadeiro topo de linha, mas que tem ali, por exemplo, um acabamento menos sofisticado, com isso o preço dele é bastante reduzido. O Pocophone, ele vem com processadores do Snapdragon 845, versões de 6 ou 8 GB de memória RAM, sendo que opções de armazenamento é de 64 até 256 GB. O acabamento dele inteiro é de plástico e haverá somente uma versão mais cara, que terá ali a capa saindo plástico, entrando uma capa feita de fibra de Kevlar. Ele vem rodando o Android 8.1 Oreo, com a interface MIUI, né, da Xiaomi, porém um pouquinho modificada, por exemplo, com um launcher chamado Poco Launcher, que é basicamente um parecido com a MIUI, porém com a gaveta de aplicativos, assim como acontece com os launchers mais tradicionais que são influenciados pelo launcher do Google. A versão mais barata chegará custando lá na Índia, né, convertendo para o dólar cerca de 345 dólares, chegando na versão topo, com a traseira de Kevlar, a 430 dólares. Segundo as pontuações do TUTU, ele já está no topo da lista, e o mais interessante é que ele possui um novo sistema de resfriamento líquido para evitar o aquecimento do processador. Com isso, ele mira principalmente em pessoas que gostam muito de jogar, já que o aparelho vai esquentar menos e com isso vai ganhar de performance. E está chegando, algumas semanas atrás, noticiamos aqui que a Positiva em parceria com a Huawei, lá da China, ela irá trazer os smartphones da Huawei e distribuir no Brasil. A Positiva será responsável pela importação, pela distribuição e também pela assistência técnica da Huawei aqui no Brasil. E parece que as negociações já estão bem adiantadas, porque hoje já se encontra homologado no site da Anatel o Huawei P20 Pro, uma versão de dois chips. Ou seja, a Positiva já tem autorização legais da Anatel para comercializar o Huawei P20 Pro aqui no Brasil. Por quanto será em que o Huawei P20 Pro vai chegar no Brasil? Será que a Positiva vai conseguir, né? A Positiva juntamente com o Huawei vai conseguir bater de frente com os preços praticados pela ASUS e o seu Zenfone 5Z? Ou será que vai ficar mais próximo lá do Galaxy S9 Plus e S9? Só iremos saber quando a Positiva finalmente liberaram os smartphones para o mercado local. Então é isso aí, essas foram as três principais notícias de hoje, lá no site tecnobal.com. Se você quer saber mais, acesse o site, porque lá tem muito mais notícias a respeito de tecnologia só para você. Beleza? Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueci de dar aquele like. Se for a sua primeira vez, se inscreva e clique aqui no nosso sininho para receber as notificações quando tivermos novos vídeos. Beleza? Então é isso aí, fiquem com o próximo vídeo. Fui!